Música Salve, salve galera do Vlog do Baixo, vamos que vamos que é tudo nosso O programa de hoje está incrível, fizemos uma matéria lá no Costão do 100 Antinho Com o meu irmão Adibala, o Adson Nery que participou do Big Brother 20 Conversamos sobre futebol, sobre o Big Brother, resenha muito top E agora nesse primeiro bloco vamos para a nossa tradicional live Fiz uma entrevista, uma live com o grupo, os DJs do Make Sweats Composto pelo Pedro, pelo Guga e pelo Dudu Que o Guga fez a live conosco, representando os DJs Foi muito top, acompanha E como tudo começou, velho? Tanto eu quanto o Dudu, quanto o Pedrinho, a gente já tocava separado O Pedrinho é de Presidente Prudente, veio bem cedo pra cá Meu, de todos, foi o que começou a tocar com menos idade E eu e o Dudu, a gente era da mesma escola A gente começou a ficar adolescente, a gente batia papo aqui, batia papo lá, não sei o que Até que a gente ficou adulto, começou a frequentar festa Eu já tocava, o Dudu tocava e a gente começou a se encontrar muito E aí eu tinha montado uma boate e o Pedrinho era residente O Pedrinho trabalhava em agência de publicidade nessa época Aí eu e o Dudu, a gente olhou um pra cara do outro e falou Olha esse moleque tocando, cara, felicidade, pista bombando, não sei o que Esse cara não é publicitário, esse cara é DJ, digo mais Aquela história que a gente ficava falando de fazer alguma coisa em dois Na verdade é um trio Aí eu olhei um pra cara do outro, aquela criatividade que só acontece às 4 horas da manhã Um beijo suado, suado pra caralho Eu olhei, vamos fazer um trio, então vai chamar Make You Sweat Tipo, de fazer você suar Aí o Pedrinho desceu, a gente simplesmente comunicou ele Pô, Pedrinho, temos um trio, o trio vai se chamar Make You Sweat O projeto agora tá estourado em tudo, São Paulo, capital, interior, Brasil inteiro Não, graças a Deus, cara Irmão, e a convivência, velho, de vocês três é de boa? Mas a gente sempre respeitou essa democracia E a gente, puta, briga bem pouco, pra falar a verdade Mas o fato de nós sermos em três, cara, é bom demais Porque não tem briga insolucionável A gente tem uma pegada muito forte aí Até de fazer esses remakes de coisa brasileira, cara Então, que foi um negócio também que aconteceu meio sem querer A gente fez uma, fez outra E de repente começou a... Meu, uma porrada de gente batendo na porta pra fazer E meio que virou um pouco marca registrada Então, assim, a gente tem um foco muito forte aqui no Brasil Mas tem sempre um olhinho esperto ali no que tá rolando fora Guga, fecha o irmão Obrigado, viu, irmão? Primeiro pela moral aí de ter trocado essa ideia comigo Em breve a gente possa estar junto de novo aí E... é isso Tamo junto, irmão Um abração, um beijo Tamo junto Você vai né PC E em breve tamo junto Ou em São Paulo ou aqui A gente faz uma matéria aí com vocês Ou em qualquer lugar Qualquer lugar Tamo junto Valeu, irmão Valeu, abraço Galera, gostaram da live? Vocês podem acompanhar ela na íntegra Lá no meu Instagram, no feed Ela tá completinha No segundo bloco, matéria com o Adbala Lá no costão do São Juntinho Vamos pro intervalinho rapidinho e já voltamos Tropical Lanches Bateu aquela fome? Seja depois da praia ou balada A sua melhor opção em Balneário Camboriú é aqui Desde 1991 Com um atendimento diferenciado Uma variedade enorme de produto Das tradicionais torradas até os lanches fit Você pode saborear os lanches do Tropical No conforto da sua casa Só ligar no número DDD4733668991 Ou no app iFood Aberto das 10h às 6h Sabe uma maneira de se sentir bem? A vontade Seja na praia No rolê No trampo Verão E no inverno Essa é a vibe Alote Alote Isso é o next level Você precisa viajar? O Hotel Plaza Camboriú está pronto para lhe receber Estamos seguindo os protocolos de higiene e segurança Conforme a orientação do Ministério da Saúde Para que você se sinta confortável Mesmo estando longe de casa Hotel Plaza Camboriú Aqui é bom Vem comigo que eu vou mostrar para vocês Um dos maiores lounges de Balneário Camboriú Uma galera diferenciada Com estilo e personalidade Ótimos drinks E ambiente agradável Além de uma localização privilegiada Salve, salve galera do Blog do Baixo Vamos que vamos que é tudo nosso Estou aqui com o meu parceiro Adson Adbala Galera, quem não lembra Esse aqui é o Fenômeno Participou do Big Brother 20 Ex-atleta E aí meu irmão, tudo certo? De boa? Baixo, satisfação enorme estar aqui com você Cara, tudo de boa, graças a Deus Aproveitando essa vida aqui, né? Rui não tá, né? Rui não tá Isso mesmo Tamo junto, irmão Irmão, conta pra gente Até te falar Você já tinha vindo pra cá Ah, sua primeira vez Conta um pouquinho Como tá esses dias Essa semana aqui em Floripa Então, cara Todo mundo sabe, né? Que o Lucas Galina Que participou, né? Do BBB comigo Ele é daqui de Floripa E, pô, já tava Esse encontro Acontecia há muito tempo, né? Ele tem uma residência aqui No próprio Costão do Santinho No hotel, no resort E falou, Adson Pô, vem, mano Vem, 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 vem Eu falei, pô Vai casar esse dia aí Que a gente vai passar uma semana aí E foi essa, né? Que eu tô aqui agora Graças a Deus deu tudo certo O Costão do Santinho Pô, tá de parabéns Muito obrigado pela receptividade É sensacional o resort Dispensa comentários E deu certo Irmão, e como que tá Os seus projetos? Agora que passou o BBB? Meus projetos Graças a Deus Tô conseguindo tocar a vida É normal Todo mundo sabe que eu sou Ex-jogador de futebol Tenho um curso de treinador Da CBF Tô vivendo conforme Cada dia Deus Me faz eu acordar de manhã Cada dia que Deus me abençoa Eu vou vivendo Vou aproveitando E eu espero que As coisas possam melhorar Cada vez mais Tem alguma coisa Tipo, na carreira artística Por exemplo, cara Se chegar um convite pra você Até de participar Outro de reality Ou às vezes Tipo, ah, vamos fazer um filme Uma novela Você aceitaria Ou se o foco Realmente é o esporte? Cara, eu não digo Não pra essa oportunidade Né, cara A gente O que eu falo Sempre que O que Deus sabe pra mim Eu vou vendo Os prós e os contras E aquilo eu vou fazendo Vou realizando Conforme Deus coloca Na minha vida Não vou dizer não Pra ser um ator Não vou dizer não Pra entrar em outro reality Eu vou vivendo Conforme Eu tenho um objetivo Né Isso aí já Desde o início Da minha vida Que meu pai Colocou na minha Trajetória Que era como jogador De futebol Eu amo futebol Tudo que eu tenho hoje É direcionado ao futebol Foi o futebol que me deu Então eu sou muito grato Para o pai do céu Por ter me abençoado Na minha vida Então assim Eu quero ser treinador De futebol Mas, lógico Vivendo O dia após dia Se abrir a porta Pô, Adson Eu tenho um programa Pra fazer aqui Vamos Adson Eu tenho um filme Pra fazer Vamos Adson Eu tenho um outro reality Pra entrar Quer entrar? É como eu falo Eu vou colher aquilo Que é de bom E de ruim Vou botar na balança Pesou positivo A gente faz A gente topa Entendeu? É mais ou menos assim Irmão Eu sou criado pelo Corinthians Eu saí de Belém Com 13 anos de idade Eu era da base do Paysandu Lá em Belém E saí com 13 anos de idade Pra praticamente Me formar como profissional De futebol no Corinthians Esporte Clube Corinthians Sou criado do Terrão Então assim A identidade A minha identificação Com o Corinthians Ela é muito forte Eu sou paraense Entendeu? Mas sou corintiano Um time que eu estou De São Paulo Porque me apadrinhou Desde pequeno Me abraçou Entendeu? Construiu a minha carreira Profissional De jogador de futebol Então assim Não tem como não ser corintiano Mais um do Bando de Loucos Bando de Loucos Irmão Vamos falar um pouquinho Agora sobre o BBB Qual foi a grande experiência Que você achou Que compensou mais Acabar participando do programa? Então cara Assim É uma experiência surreal É uma experiência Que eu vou levar Para a parte da minha vida Eu não me arrependo de nada Tenho que deixar bem claro Que a minha participação Se dá Ao meu filho O meu filho do meio Ao Oliver Que me escreveu Eu não fiz absolutamente Nada para participar Desse programa Eu caí ali Com a vontade dele Lógico Depois que as coisas Foram acontecendo Eu fui sendo escolhido Eu comecei a me envolver E tudo Aí lógico Teve a minha participação Nisso Mas assim Foi para realizar o sonho Do meu filho Não tinha como projeto Isso Participar de BBB Isso, aquilo, outro Me joguei naturalmente Uma pessoa normal Sem estar robotizado Sem estar com treinamento Sem nada Fui natural ali Com meus erros Com meus acertos Peço desculpas Se eu não agradei De algumas falas Alguns gestos Algumas coisas Que eu cometi Mas assim Sou humano Eu erro Eu acerto Mas assim A experiência maior Que eu levo do programa É a vivência Entendeu, cara De ser uma pessoa exposta De estar exposto Daquela maneira E depois absorver O impacto Que a gente vê aqui fora Irmão, obrigado, viu Tamo junto Você sabe que você Pode contar com a gente Estando em Santa Catarina Vamos fazer A gente precisa fazer matéria Agora em outros lugares Em São Paulo Vamos para o Rio Geral agora Mas tamo junto, irmão Valeu mesmo Irmão, eu que agradeço Pô, você é um cara do bem Desde a primeira vez Que você me chamou Que a gente fez a nossa live lá Pô, cara Eu senti Eu sou assim Eu gosto de sentir Muita positividade Das pessoas Entendeu, energia E mesmo pela live Lá Por isso que você estava fazendo Eu já senti Que você era um cara do bem Então assim Conte comigo Por que deve é Estou aqui à disposição Sem mimimi Sem nada Tamo junto Valeu Tchau 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 O que é isso?